Um crime em Minas Gerais chocou o país O ano é 2002 O alvo, um promotor de justiça que fiscalizava a máfia dos combustíveis adulterados Em um cruzamento no trânsito de Belo Horizonte, a uma e meia da tarde Dois homens numa motocicleta descarregam 13 tiros de uma pistola 380 no peito, no pescoço e na cabeça do promotor Francisco Lins do Rego O piloto da moto, segundo o Ministério Público, era um empresário que vendia combustíveis adulterados e sonegava impostos O autor, o mandante e um cúmplice cumprem pena pelo assassinato Cada um foi condenado a cerca de 20 anos de prisão As três pessoas envolvidas no assassinato foram condenadas por um júri popular E o crime de adulteração de combustível, se já era muito combatido, passou a ser prioridade após a morte do promotor de justiça Os integrantes do Ministério Público Federal e Estaduais criaram até um grupo nacional de combate ao crime organizado Esse rigor contra a adulteração de combustível favorece também que menos impostos sejam sonegados Até os fiscais de impostos em Minas Gerais passaram a verificar a qualidade da gasolina, do álcool e do diesel vendidos nos postos Segundo este auditor fiscal, uma parceria da Secretaria da Fazenda com a Agência Nacional de Petróleo, ANP Permitiu que o número de fiscais passassem de 4 em 2003 para 540 no ano seguinte Tudo para tentar combater a adulteração de combustíveis, que já causou prejuízos anuais de 200 milhões de reais em impostos sonegados É bom lembrar que além da ANP, nós temos convênio também com a Polícia Militar E nós temos convênio também com o Ministério Público em relação ao combate ao crime organizado no combustível Este empresário confirma que na prática a fiscalização é muito mais intensa A mais frequente é da ANP, ocorre que a Prefeitura também está em cima, o Estado também E com isso aí todo mundo sai ganhando Com isso, a confiança do consumidor tende a aumentar Eu conheço o pessoal, a rapaziada aí, confio neles Eu sempre coloco no mesmo, tem 30 anos que eu tenho carteira, sempre é o mesmo posto Quando o desconto é muito grande, eu já desconfio Quando ele está muito grande ali, posso saber que, não posso falar com certeza, mas alguma coisa tem Então, eu vou falar com certeza, mas eu vou falar com certeza Eu vou falar com certeza, mas eu vou falar com certeza